Eu sou o Roque Júlio, como já apresentou, sou a Siri Viada aqui em Cabo Amo, da SEB, de São Paulo, capital, e a arte para mim foi algo desvendado desde cedo, desde os 6 anos de idade. Eu comecei a desenhar, e isso foi desenvolvendo, ali com meus 10, 11 anos, passei com momentos delicados, que eu pensei em deixar a arte, mas eu vi que isso estava dentro de mim, não tinha como tirar isso, aí eu tentei desviar o percurso dele, e eu comecei a desenvolver outras técnicas, comecei a fazer tela, comecei a fazer murais, para acabar com o seu curso mais à frente, e isso foi aperfeiçoando, e melhorou bastante, até que eu vi que essa era a minha vocação mesmo, eu fui entendendo isso, mesmo antes de ser cristão, mas na minha conversão, isso começou a fazer todo sentido para mim. A arte, para mim, faz parte da minha vida, eu vi que a arte me cheia de vida, e eu respiro a arte, eu acordo, onde eu vou, fico muito focado tanto nos artistas, no histórico da cidade, tudo em relação à arte, então hoje é essencial, eu trabalho só com isso, essa minha profissão também, sou artista plástico, e trabalho vendo meus quadros, a gente faz alguns workshops, eu participo de algumas exposições, e hoje esse é meu trabalho mesmo. Agora, a relação com Deus, eu falo que não tem como separar isso, porque para mim, existir, toda a inspiração, ela procede de uma fonte, eu creio que todas as artes que eu faço, creio eu, são inspirações divinas mesmo. Então, até o meu encontro, até os 16 para 17 anos, a minha conversão mesmo, eu já fiz muitos desenhos aleatórios, fiz desenho para tatuagem, fiz mangá, fiz alguns desenhos proibidos, né, então eu fui desenhando de tudo um pouco, e o legal para mim hoje, até eu me desculpir mesmo, a minha questão da identidade, eu fui criando a habilidade, né, de fazer os desenhos fotográficos, então eu começava a desenhar, desenhos aleatórios, e eu ia registrando isso. Mas desenho com isso, você realmente fez, você fala fotográfico? Não, é uma memória fotográfica, né, por exemplo, eu faço desenho uma vez, duas vezes, e eu não preciso visualizar demais. Ah, entendi. Então, isso me ajudou muito no processo da criação, por exemplo, de algumas visões que eu tinha, eu não preciso, eu não devia fazer algumas pinturas, dependendo do estilo, principalmente que a gente pintar ao vivo, né, eu não fico com foto, com tetrato ali, mas eu falo, olha como você faz isso, e por quê? Porque, geralmente, todo esse processo cooperou com o que eu faço hoje. Então, o carro-chefe são os quadros, né, eu já fiz murales, também, com desenhos comerciais, né, a questão das camisetas, né, você diz, dos velhos, canetas, essas outras estampas, vamos dizer assim, elas são todo um segmento, algo secundário dos quadros. Então, a matriz, a matéria-prima são os quadros, o que vai sair daí em diante são produções, né. Vai não mesmo, pode colocar aí 12 anos, 13 anos. 12 anos, é bastante coisa, é uma experiência. Vamos lá para revelar a minha idade. Tipo isso, né. Muito bom. Todos os aspectos, né, geralmente, quem não é cristão, quem não tem esse entendimento, tem com menos, né, fotografias, retratos, a gente também atende esse público, mas como a gente está mais nessa linha, não é fechado a isso, né, mas como o público maior que a gente desenvolveu, não é esse, então o pessoal pede muito, é, algumas inspirações, então eu posso falar que eu escudei para a minha casa e eu queria um quadro profético, deixar sua mensagem, então eu queria que você escolhesse algo, muitos deles, aqueles que me conhecem, deixe algo bem específico, vontade, tipo assim, a inspiração que eu tiver, então eles não opinam, o máximo que eles opinam, eu gosto de, é, alguma coisa que tenha a ver com isso, tal, eles descrevem mais ou menos, né, mas quase todos eles deixam aleatório. Alguns têm visões, isso é algo mais específico, né, um ou outro, mas geralmente não são quadros, alguns pedem mais para véu, essas coisas, geralmente, quando ela se sente, na verdade, sem algo que é inspirado por mim, é a gente toda uma busca, todo um processo, uma inspiração, a gente não sabe de qualquer coisa, né, um período de santificação, que é a vida do artista, agora, quando a pessoa pede algo que ela tem, geralmente é um questiono, né, porque foi algo específico dela, né, o que ela tenta, assim, ah, eu tive essa visão, mas geralmente ela já tem uma clareza do que ela quer, então eu vou respeitar a visão dela e vou tentar fazer de acordo com aquilo que ela viu, né. Sem exageros, né, mas geralmente surpreendente, surpreendente, né, porque se é algo divino, a gente está conectado, como a gente diz, o Espírito é o mesmo, sim, então a ideia é trazer, trazer da visão, da pessoa, né, porque ela viu, em soma, né, uma palavra que ela recebeu, a gente tentar trazer isso através da pintura, né, trazer essa mensagem para que a gente se torne vivo, né. A gente costuma falar, assim, é, costuma separar essa questão da arte profética e arte cristã, isso a gente tem que ver quem está iniciando aí, porque arte cristã, ela, geralmente, vira um cristão, se você é cristão, a sua arte, né, você vai carregar uma mensagem, a arte cristã, talvez você vai ver o, é, o Moisés a turma, sim, né, a grande festa, a Moisés Samaritana, né, aquela imagem famosa da, lavando os pés de Jesus, né, beijando os pés de Jesus, o vaso, o vaso, não, Jesus e as ovelhinhas, vai ter aquela questão figurativa, agora, para mim, isso é arte cristã, arte profética, eu falo assim, só, geralmente, né, ela tem uma expressão mais forte, arte profética depende de quem está pintando, né, todos podem profetizar, né, eu creio que, de alguma forma, essa mensagem é uma mensagem profética, ela vai carregar uma mensagem, vai alcançar alguém, mas eu gosto de dizer assim, que não é só arte profética, geralmente são os profetas da arte. Ah, olha, bacana, gostei disso. Então, por exemplo, tem artes que você pode fazer, é, que você consegue trazer a clareza de Jesus, você consegue revelar Jesus atrás da pintura, a pessoa vê a pintura e fala, meu Deus, eu nunca, a pessoa leu a Bíblia, viu várias mensagens, né, e nunca entendeu nada, aí, de repente, ela vê um desenho, e ela é alcançada com aquela, então, eu costumo dizer que essa é uma arte cristã, voltada mais para o evangelismo, assim, agora, é, uma arte profética, né, que, através de um profeta que faz os profetas das artes que eu falo, posso dizer, ela vai carregar uma mensagem, ou ela vai revelá-la, né, ou ela vai manifestar um momento ali, de algo que está acontecendo, mas, geralmente, ela vai falar, principalmente os leões, né, fazia um leão, fazia uma águia, fazia uma águia, porque era esse símbolo profético, mas a pessoa, às vezes, nem sabia o que estava me dando, então, escrevia, Jesus te ama, a arte profética, Jesus te ama, pode ser profético, às vezes, porque ela vai falar com a pessoa, só que, como vocês possam dizer, arte profética, ela é atemporal, então, ela não tem um tempo, então, você pode levar em cada lugar, esse quadro, e ela vai carregar uma mensagem, cada lugar, ela vai falar diferente, que demais, já, por exemplo, se você lê, Moisés, alguém no mar, ou Jesus e as ovelhas, todo lugar que foi, Jesus e as ovelhas, assim, né, agora, a arte profética, em cada lugar, ela vai ter uma interpretação, ela não tem, ela sempre fala, você já teve algum quadro, assim, alguma experiência, assim, já, já, de quase que foram no lugar, e aí, ministrou uma pessoa, depois, essa pessoa, se cumpriu aquilo que tinha acontecido na vida dela, e aí, você pode levar para outro lugar, e ela falou, de uma outra forma, com outra pessoa, do mesmo lado, então, se ela voltar para cá, a linguagem também é outra, então, naquele tempo, a gente tinha entendimento, nesse tempo, a gente tem muita coisa. Não tem um padrão, né, às vezes, a pessoa fala assim, olha, eu quero uma pintura, e aí, você vai orar, mas você não viu nada, você colocou aquela, não saiu nada, só para você deixar lá, né, você sai, e aí, às vezes, em questão de flechas, né, amigo, eu pareço, você começa a pintar, às vezes, e vai montando, às vezes, desenho, vem uma visão só, e às vezes, mostrando em etapas, né, só que isso está mais ligado a um estilo de vida, né, de consagração, de santificação, de oração, que você, agora que eu recebi a visão, eu vou fazer um jejum, eu vou orar, isso não acontece, isso vai ficar mais ligado a um estilo de vida, e a graça que Deus tem no mesmo, porque, dependente do tanto que você orar, isso é muito válido, né, isso ajuda muito, isso, gente, para quem está começando, a questão da identidade, isso ajuda muito, só que isso está mais ligado também a graça, a favor de Deus, porque, se você não tiver graça, você pode orar, você pode jejuar, 40 dias, 40 dias, 40 dias, 40 dias, não, você vai forçar uma situação, e nada vai acontecer. Na verdade, eu estou em construção ainda, em construção, pode ser várias fases, às vezes, de rurais, porque são, imagina, se pintar um mural de 12 metros, 10 metros, 12, já, é, de rurais pela cidade, e, de repente, você vai para uma tela totalmente diferente, menor, eu gosto de pintar painéis grande, né, acho que mais difícil de transportar, é, aí você vai pintar tecido, você vai fazer caricatura, você vai fazer escultura, então, o interessante bem, é isso, é que, tanto a questão da identidade, mas, como eu falto a dizer, se você é um cristão, a sua arte é cristã, então, eu creio, por exemplo, eu não creio porque eu fiz um, desenho bíblico, uma figura bíblica, que ela tem mais influência, né, do que eu pintar um mural, que está lá fora, entendeu? Então, eu creio que, independente se eu pintar, sei lá, uma loja de salgado, eu creio que isso vai trazer uma certa influência, vai deixar uma marca espiritual naquele lugar, né, então, eu, a gente já teve experiências, a pessoa vê o abstrato meu, literalmente, o abstrato, e sentir que alguma coisa é uma vez, com ela, e a outra foi falar assim, é isso, é um abstrato, né, ela falou, mas tem alguma coisa nesse abstrato que, não sei, alguma coisa que ele se tocou, é isso que eu estou falando, não é, lógico, a forma em si, tanto que você vê hoje, vários artistas fazem abstrato, mas, a mensagem que você carrega, porque toda a expressão, a pintura, as técnicas, tudo vai ter uma expressão do artista, não é algo aleatório, então, tanto que, o pessoal até diz, né, os artistas assim, nesse meio de inspiração deles, mexe muito com as cores, estão perdendo um estado de, de espírito, de vida, é muito quem está, se está bem, se não está, então, sai aquelas obras, tem obras que você olha mesmo para ela, você traz, às vezes assim, uma alegria, uma felicidade, é quando você aperta para o artista, mas eu não estava vivendo um momento assim, na minha vida, tem obras também que você vê, a tristeza, a solidão, porque é um momento artista, agora, essa questão da inspiração, da identidade, é muito importante, porque, é importante a gente construir, a gente vai pegando referências, né, agora, o grande perigo, né, fala assim, que nada, o pessoal usa, nada secreto, escopina, sim, mas assim, o grande perigo, é, de você, começar a se inspirar muito, e aí, você perder a linha, porque você vai pegando coisas, às vezes, vai pegando inspiração aqui, outros artistas, né, do passado, vai estudando a história da arte, até você criando a identidade, que você se identifica, agora, qual que é o problema do artista, sempre vai ter um artista, que pinta melhor que ele, olha, isso é legal, isso é isso, então, sempre vai ter alguém, que pinta melhor que ele, e ele vai achar que é ruim, né, sim, então, aí, por isso que já é essa questão, muito perfeccionismo, e às vezes, ele já alcançou a identidade, só que ele fica se comparando, com outros artistas, e quando entra nessa comparação, ele nunca vai se achar que está bom, com outros artistas, isso aconteceu com isso? Já. Já? Vocês se comparavam muito, como é que foi isso? Não, mas, velho, assim, tem a gente que se inspira, né, você se inspira, você acha, poxa, eu estou dizendo nada, não cheguei a distribuir esse trabalho, eu cheguei, na época, que estava muito, comecei muito a trabalhar com realismo, e, depois eu vi que, tipo assim, ia se aperfeiçoando tanto, que não, ia chegar aonde, e aí, eu comecei a desconstruir isso, né, gosto da técnica realismo, fazer foto, essas coisas, retrato, só que eu gosto muito espontâneo, né, colorei, então, você vê que, eu gosto disso, porque me remete à vida, de algo que, me parece, traz alegria, traz vida, então, essa questão da identidade, é algo que precisa ser construído, né, lógico que tem especialista com isso, nessa questão, tem uma marca, precisa ser construída, identidade, mas, são fases, é o que eu disse, começa quando você está, amando, né, não espera começar, se você esperar, você está, achar agora que tem a identidade, para começar a se lançar, você começou tarde demais, vários, vários, eu imagino que isso é algo, todo mundo luta, até porque a cultura, hoje, tem muita fé em Deus, que, está sendo restaurado, isso no Brasil, mas a arte, sim, no Brasil, durante muitos anos, esse não, um pouco tempo atrás, por causa da internet, abriu uma janela de oportunidade, muito alta, mas um pouco antes da internet, que era um pouco mais escasso, isso dificultou muito, a questão dos artistas, então, hoje, por exemplo, eu não couro, minha mãe, que não tinha, talvez, um entendimento, da arte, está naquela época, você mesmo disse, eu acho que a gente dá dinheiro, você não vai viver disso, ela falava isso para você, oi? Ela falava isso para você, não era isso como uma profissão, isso não entrava em uma categoria, então, até na época da escola mesmo, acho que isso deve ter acontecido, com você, com vários artististas que se acompanham aqui, ele fala o que você faz, é o desenho, tá, mas o que mais? O que você faz? Vai fazer o que? E aí a questão da arte, do artesão, o artesão também fica aquele negócio de hobby, de gente abosentada, de, ah, não tem o que fazer, vai fazer artesanato, então, foi desconstruindo, agora que isso está sendo construído novamente, está sendo restaurado, eu creio que isso faz parte do processo divino, de tantos anos ele está sendo restaurado, eu acho que não, olha aí, eu sei, acho que não, porque, primeiro, para receber um artista, você precisa treinar um artista, durante muito tempo, eu acho que, quando falamos, a gente, nas fotos de arte, nas fotos de adoração, né, a coisa da dança, do teatro, e por fim, por último, as artes visuais, as artes plásticas, mas quando você vê, a restauração da adoração, toda a restauração, ela vai gerar um problema, ela vai ter os seus impasses, vai ter as suas barreiras, até porque, é novo, tudo que é novo assusta, assusta, então, poxa, de repente, eu estava aqui, agora tem um cara pintando, lá em cima da, uma barra, então, ah, vai pintar, vai tirar a minha concentração? Então, tem essa questão, então, a igreja não estava preparada, a gente tinha algumas igrejas, tudo, eu passei por um processo desse também, porque Deus estava restaurando, hoje, mais fácil, você vê, algumas igrejas nos Estados Unidos, né, mas naquela época, a gente não tinha referência, então, os pastores também não tinham referência, porque isso era um ministério, então, foi uma situação muito difícil de lidar, porque assim, não tem artista dentro da igreja, tem artista, mas tem artista de Jesus, né, então, ficou muito difícil de separar isso, o que é de Deus, o que não é, a questão das figuras, então, às vezes, não é só pegar um cara que tem técnico, eu quero ir no seu habitado, sim, então, isso entra também da igreja e da preparada, porque quem prepara são os líderes, né, e às vezes, como aquela pessoa não tem ninguém para treinar, a ela, não tem um curso, né, hoje você vai, porque tem aula de canto, de adoração, de várias coisas, né, que foi a questão do teatro, dano, assim, só que nas artes também, então, e não é só a questão do dom, importante muito falar isso, porque às vezes, você tem um dom, né, acho que já deve ter acontecido com você, que é a questão da sua formação mesmo, e a pessoa tem um desenho na mente, para não saber passar para o pagão, sim, está até a mesma coisa, então, tem pessoas que pintam assim, tem dez anos, como você falou, só que ela está mais focada, ela não se aperfeiçoa, entendeu, então, o que era para trazer uma mensagem, não traz mensagem, entendeu, e é algo que não se torna assim, ela não tem uma beleza, assim, não tem um estilo, uma técnica, e nós estamos falando de, se é amistrado ou não é, você vê que, que até não se aperfeiçoa, se a pessoa começou daquele jeito, dez anos depois, está pintando daquele jeito, não quis aperfeiçoar, não quis fazer o curso, não quis melhorar o traço dela, não quis explorar cores, e aí, elas, elas, de repente, só dizem, se Deus me deu, tudo é meus árbitros, eu sou, e ela fica nessa ignorância, a gente tem muitos artistas de ignorância, você tem até, me assustava eu falar isso, mas eu também, estou falando, para a gente ver e ministrar, você, por exemplo, você tem uma vocação, você é autodidata, você desenha, você, todas essas questões, e aí, você, às vezes, não quer ser perfeiçoado, você não entende nada sobre arte, você não conhece a história da arte, eu fiquei muitos anos, não entendi nada de história da arte, não conheci os artistas, não sabia como foi a profissão na astéria, como que a arte chegou até nós, entendeu, então isso é de estrela importância, até para você, dar uma continuidade, tem que ter um bom peso, sim, quais foram os primeiros artistas do Brasil, quais são as referências, até para você construir, como a gente disse, a identidade, você tem que ter uma referência, algumas pessoas falam assim, olha pessoal, se você desenhar um bonequinho, e uma casinha, não vai dar, quando elas falam isso, é interessante, porque esse é o processo de serem todo artista, é verdade, toda criança, vai começar, ela começa, é uma casinha, casinha flutuando, árvore flutuando, bonequinha, espalzinha, assim, porque é a perspectiva dela, então a criatividade está influindo ali, só que o que acontece, ela vai desenvolvendo, na criatividade, só que ela não desenvolve a técnica, o que acontece, quando ela chega a uma certa idade, ela tem muita criatividade, mas continua desenhando, como uma criança pequena, aí o que acontece, aí os pais, na escola mesmo, falam assim, você parece uma criança, desenha nada, o que você faz, quando você faz isso, você trava, e bloqueia a criança, e aí você pode ver até hoje, adultos, isso até emocionalmente, em várias áreas da vida, adultos, você fala, faz um desenho aqui, e ela pega e faz um dibu aqui, então você sabe exatamente, a fase que ela falou, que ela foi bloqueada, e aí a missão principal, é destravar, desbloquear esses artistas, e quando você está em frente, não teve incentivo, ou não teve incentivo em casa, ou aquilo não era, por causa da internet, não tinha essa perspectiva, de desenho, então era só os americanos, só aqueles artistas famosos, ou só fazer sucesso, quando morriam, então, não tinha nem esse incentivo, nem no Brasil, a cultura, não incentivava os artistas, principalmente os artistas proféticos, cristãos, e aí quando se desenvolvia, por não ter professores que ensinavam, eles bloqueavam, eu não sei vocês, acho que tomava essa situação em São Paulo, mas quase todos os professores de arte esportivo, nem sabiam desenhar, logo assim, eles eram formados, para dar aula, para ensinar a história da arte, mas quase nem sabiam desenhar, então imagina, eu chegava na escola, aprendia a sua história da arte, quando ele ia apresentar o projeto, o trabalho, geralmente nós, éramos desenhados melhores, que os próximos professores, então isso já nem passava, tipo assim, muito menos, a gente sentia que queria ser um professor, sim, porque, se associava ao professor, a sua história da arte, pedagogia, da aula, só que ele não tinha o desempenho, quando a gente entra no lado profissional, e até, espiritual, nem sempre você vai estar inspirado para pintar, então nem sempre você pode depender de uma inspiração para pintar, é a mesma coisa, nem sempre você vai depender de vontade de orar para orar, você começa a orar, e a inspiração, entendeu, se você depender, se ele está visando a arte que está começando, ele fala assim, poxa, às vezes eu não tenho inspirado, tenho vontade de pintar, comece a desenhar, aí nesse processo, você não está sentindo nada, não está com vontade de desenhar nada, mas nesse processo, você começa a soltar isso, porque às vezes são barreiras, são longueses de criatividade, isso acontece, é muito natural, eu queria imaginar, se você trabalha com essa arte, isso aconteceu muito comigo, e, às vezes eu ficava 5, 6 dias sem pintar, não foi inspirado em nada, e às vezes um dia eu pintava, oito delas, dez delas, parecia que baixando, e aí você, hoje eu, esse é compensado, mas não era uma questão de disciplina, então assim como você, todo o seu espírito, você nessa questão de criatividade, começa a pintar, uma coisa, vai dar uma volta, nesse processo, você vai ver que as coisas, vão começar a ficar mais naturalmente, o problema é ficar parado, ficar parado, o trabalho também, tanto que a arte, por exemplo, o desenvolvimento dela, é, você diz, sempre vai ter alguém, que vai pintar mais que você, é, aperfeiçoamento, então, se você não treinar, vocês artistas, treinem, no YouTube, em cima do canal, tem várias dicas, muito em breve, tem algumas novidades, aí, que vai ajudar você bastante, se movimentando, espiritual, emocional, técnico, é importante treinar, porque se você não treina, você não aperfeiçoa, você não desenvolve, né, então, ficou muito tempo que você disse, a questão do dom, né, sem a técnica, assim que eu disse, tem um dom profético, pode não ter a técnica, sim, é que você falou, depois de Deus, mostrou um negócio, aí você vai de palmeira, assim, quer dizer que você vai ser um artista? Não, quer dizer que você é um artista, quer dizer que, às vezes, Deus, achou um artista, usou outra pessoa, né, então, acontece muito, dizem, a pessoa tem uma visão, e você tem que dar, e acontece muito também, de ter a técnica, e a pessoa não ter, o espírito ativado, por exemplo, você tem uma ativação profética, para começar a fluir, visões, tudo, e às vezes, ela não foi chamada, para pintar o papo, não tem isso também, nem todos os artistas, foram chamados, para pintar o papo, então, às vezes, foi chamado, para você pintar o mural lá fora, então, por exemplo, as pessoas vão vir na igreja, ver sua pintura, você vai alcançar elas lá fora, então, você precisa ter essa consciência, qual o ambiente que Deus chamou ela, você é da igreja, você é do altar, né, por exemplo, todo mundo é igreja, vai ser pastor, entendeu, mas todo mundo pode pastorear, entendeu, então, nem todo mundo vai ser pastor, para uma igreja, para pastorear uma igreja, mas, às vezes, você é gerente de seus trabalhos, você está cuidando das pessoas, você tem o espírito, se você já está pastoreando essas pessoas, então, às vezes, a pessoa não vai vir aqui no ar, mas ela vai passar na rua, e vai vir grafite, às vezes, ela vai na galeria, entendeu, não tem pessoas que só vão passar na galeria, nem na rua ela vai ir no encontro de grafite, ela não vai na igreja, às vezes, você vai encontrar pessoas na exposição, então, é importante saber, para onde Deus está te direcionando, e lembrando que, cada lugar, tem, é um ambiente específico, é um público específico, e há também uma terra específica, então, por exemplo, se você não pode, ah, Deus me usa, Deus me dá uma visão, para ele ter um amigo nosso, conhecido assim, um amigo nosso, um fornecedor de tela que nós comprávamos, ele pintou um paidade de 4 metros, e não vendeu, o cara pegou o olho, e aí, esse cara falou assim, faz o seguinte, compra essa tela, e pinta nessa tela, a tela é tipo, seis vezes mais caro, o pai, o cara falou, algo de vendedor, o cara falou, eu vou fazer o teste, eu deixei cinco vezes mais, o cara voltou, o cara fez o mesmo desenho, ele pegou a tela, só o meu, a tela passou a mão, e o devorou, esse cara foi para, para os Estados Unidos, com várias escolhas, ele falou assim, não adianta você, ter o dom, não adianta você, ter a técnica, e você usar o material que não, então, é um contínuo de coisas, não adianta você, pegar, a sua arte, você pode começar, por exemplo, desenhando, um saco de pão, só que, quando chegar, a vida da grana, eu acho que tem várias, intervenções, mas a gente está falando, de painéis, e aí, você quer aumentar o meio, o investimento também aumenta, por exemplo, a tinta é outra, a qualidade do material é outra, então, já não é uma tela mais comercial, decorativa, entendeu, então, o valor que você ia fazer, você fazia 20 painéis, hoje você vai fazer um, só que o seu público é outro, então, você precisa saber também, qual o público que você quer alcançar, isso é muito importante, você pode começar, o que você tem, um lápis, uma borracha de papel, todo mundo tem, pelo menos, todo mundo vai ter, cinco reais, pode comprar um lápis, uma borracha, uma mão, só que, conforme você vai aperfeiçoar, você vai ter que investir, entendeu, então, tem pessoas assim, tem talentos assim, extraordinários, não é que estão escondidas, que não investem, eu conheço mesmo, um rapaz, que ele, se frustrou muito, um cliente, um artista mesmo, e, faz foto, realiza, caneta, tudo, só que, ele fica, começou a desenhar, guarda, papel de pão, pedraço de pão, ele começou a desvalorizar, né, e ele também tinha problema, que era perfeccionismo, todo artista, não olha nem pra mim, né, perfeccionismo, você tem que ter um limite, perfeccionismo emocional, você tem que imaginar assim, que pro artista, às vezes, nunca tá bom, né, então, você tem que chegar, até qual o limite, você vai, porque às vezes, eu já cheguei a estragar desenho, tá pronto, de querer mexer tanto no desenho, e aí, não tem como recuperar, tem que fazer tudo de novo, então, comecei a criar um limite, né, que a pessoa, já tá bom, vai estragar, tá mexendo, pra quem não desenha, qualquer desenho é perfeito, né, agora, pra quem desenha, você começa a observar, por isso que eu vou falar, a questão da comparação, isso não é questão de não querer se aperfeiçoar, porque às vezes, você desenha em um nível, você tem que ter maturidade pra isso também, você desenha em uma dimensão, você tem um nível de aperfeiçoamento, de maturidade, naquelas técnicas, você desenvolveu, e aí você, vai desenhar, aí você vai pegar, ou uma foto, só geralmente uma foto, com outro artista que fez, aí você começa a entrar, o perfeito sobre isso, e você acha que você vai desenhar ele, dizendo que o traço dele é outro, o estilo dele é outro, às vezes, ele entrava 30 anos, fez dezenas de cursos, aí você começou agora, você desenha um ano, né, saiu agora do mangá, todo mundo começa a desenhar o mangá, né, saiu agora do mangá, e, e criou essa, essa barreira, uma outra coisa também, é um parênteses aqui, mas é ruim, você se fixar só no mangá, se você se fixa no mangá, né, pode ser um começo, mas se aperfeiçoar outras técnicas, mesmo que você, a dizer que você, não, eu quero desenhar, só esse tipo de desenho, geralmente a pessoa não tem, quase todos não tem, só é uma fase só, né, porque, quando você sai do mangá depois, todos os seus desenhos, ficam com traços, já aparecem, olha, então você não vai conseguir fazer um rosto, todos os seus olhos, vai ser quadrado, todos os seus personagens, vai ter olhão, então você não vai conseguir sair, você vai fazer um traço, você não consegue, fica desejado, então mesmo que você comece a desenhar, você gosta muito, tenta fazer algo, qualquer ativo, vai colocar um vaso, desenhar um vaso, desenhar, você ir pegando outros tipos de textura, e isso é muito importante. Ah, tem que ir em workshop, tem que ir em feiras, você tem que participar dos movimentos, onde estão os artistas, né, ou, ah, não consigo sair para lugar nenhum, é tudo longe, tem internet, tem reportagem, busca estudar um pouco, tem a história, o que diz, os artistas, como eles começaram, né, e agora uma outra coisa muito importante, são as técnicas, você usa, a qualidade, e outra, se você compraria o seu próprio quadro, eita, desafiadoras, porque se você não acredita no seu quadro, em você mesmo, se você não compraria o seu quadro, como você vai me dar o que você mesmo compraria, eita, olha que forte isso, entendeu, porque tem pessoas assim, lógico que você não é um quadro para você, mas você tem que observar, porque as vezes assim, você começou agora, aí você fala, pode comprar um quadro, quero me dar um quadro a 5 mil reais, você pagaria o seu quadro, o resto do seu quadro, né, agora que você passa, eu pago 10 mil reais de um quadro, só que você sabe que, aí é só, validade mesmo, porque o cara não, não vim daquilo, o material que ele usa, de péssima qualidade, entendeu, se a tela bate no sol, você vê o outro lado, então tem várias técnicas, o tecido, o material, tipo, você não liga para isso, então, por isso que eu já fiz muito isso, porque, se você começa, é uma questão de desenvolver, você às vezes começa a fazer uma caricatura, uma pele, uma telinha, aí você começa a fazer paisagem, começa a fazer uma bistrada, algo mais decorativo, até você crer identidade, você pode passar, não é errado, mas com as boas fases, né, o ruim é você, experimentar uma fase, só em panela, então, eu conheço pessoas que vêm de, que eles falam que é o, famoso, quadro, arroz com feijão, já ouviu falar disso aí? Não, porque eles falam que é o prato comercial, que tem aquele prato comercial, ele só vai vendendo aquele valor, se ele aumentar, ninguém compra, é só aquele valor, então, como eles ficaram muito assim, só na venda, na venda, eles esqueceram de agregar valor, então tem isso também, e acaba matando, matou, por exemplo, você pode fazer, paisagem, floral, natureza maior, pode fazer várias coisas, carro, não tem nada de errado nisso, só que se você cria, a questão também, que você começa a vender, só no preço, não precisa fazer para vender, você falou, precisa fazer para vender, você pode vender, só que por exemplo, supermercado, você começa a espalhar, as sapatos, você pode se tornar, conhecida até, só que o mercado, vai saturar em você, e dificilmente, você vai entrar na galeria, então, se você trabalha de carreira, por exemplo, faça ali sua transição, não faça ali, tipo assim, uma marca, não quero ver disso, acabou, porque tem gente que quando acha ali, poxa, estou vendendo todo, deu 3, 4, 4, 200 reais, 350, um rapaz, que ele vendia 80, ele pintava 80, painéis por semana, o floral, mistrado, vendia muito, só que por exemplo, o quadro mais caro, uma vez que eu vi, que ele vendeu, recente agora, mais de 15 anos, que ele pintava, foi 1,500 reais, 15 anos depois, porque todos os quadros dele, era, vendiam, tipo assim, 100 painéis por mês, 200, só que o valor máximo, pagava por ele, era 150 reais, ele ficou muito na questão comercial, e quando você diga só, tipo, de produzir, a mesma coisa, produzir, vira uma série, uma linha de produção, quando vira linha de produção, você matou aquela atividade, porque você não pode sair daquilo mais, entendeu? Então, o risco de você sair daquilo, e você perder aquele ar, entendeu? Você não está preocupado assim de criar, você está preocupado de criar uma série, tanto que ele colocava, 30 painéis no chão, aí passava tudo, depois amaciava todos, depois fazia remeve todos, aí espatulava todos, e tal, virou uma série, então virou um ar, um quadro comercial, é errado, então é errado, só que, por exemplo, hoje ele viu assim, que se ele pudesse fazer, ele fazia outras coisas, então ele bloqueou, ele ficou tipo assim, ele criou dois tipos de, de estilo, todo mundo sabe o que é ele, só que não saia daqui, ele vai fazer um rosto, hoje ele não consegue fazer, nem copiando, ele vai fazer um, um animal, ele não consegue fazer nada, nem usando técnico, nem usando nada, então agora, ele desconstruiu isso, ele foi vários anos, agora imagina, 15 anos trava a criatividade, olha que interessante, esse texto, essa passagem de Maturzi, 15, agora, o começo do passado, ele falou assim, e um recebeu um, dois, outros cinco, tinha cinco, fez dez, multiplicou, tinha dois, e aí desce assim, e cada um conforme a sua capacidade, olha, isso é muito chagando, então por exemplo, não adianta você querer vender muito, você não tem capacidade, isso é bíblico, então, e aí que eu disse assim, se você não confiar no povo, você não vai ser acrescentado, o que é um povo? Começa com o que você tem, mas vai multiplicando, pois fez um quadro, faz outro, coloca algo a mais, faz outro, coloca algo a mais, né, se possível, tem um mentor, boa, isso é ótimo, isso é uma das melhores dicas, tem um mentor, que vai te ajudar muito, vai te ajudar, a trilhar, e eu falei assim, um mentor, ele curta muitos processos, diminui a margem de livros, de uma forma gigantesca, e ele faz o que você, eu falei que esse mentor, é a sabedoria sem dor, é você crescer sem ter dor, porque ele vai, ele vai te ajudar você, de vários caminhos, de atalhos, de, principalmente no mundo das artes, tem gente que quer, por exemplo, a gente quer, ter um som de um quadro milhão, colocar quadro milhão, só que assim, a pessoa nunca apareceu, não está em qualquer forma nenhuma, então sabe qual que é a maior galeria hoje, então a galeria, é grátis, a galeria, por exemplo, você expõe o quadro, e esse quadro é mundialmente, visto, tudo demais, internet, internet, cara, olha só, que bênção, é a maior galeria, você vai colocar ali, seu quadro, ele pode ser visto por 10, 20 países, entendeu, então, lógico, se você colocar um nicho, se eles brincar, uma galeria A, B, C, é muito importante, porque eles vão divulgar, só a colisilha tem uma galeria aberta, só basta ter um celular, uma tela, você pode filmar, até na criação, às vezes ele está criando, ele está fazendo, às vezes um rasgo, um esboço, um rabisco, um esboço, e ele já está vendo o quadro pronto, ele não tem paciência, eu costumo pintar muito rapidinho, porque eu faço pinturar o vivo, mas para mim foi muito difícil, eu acho que eu já vi um pouco mais fácil, do que eu vou pintar, mas, era muito difícil, por quê? Às vezes eu faço um desenho, tem aquele processo, você fez um olho, você faz um desenho do olho, ninguém faz isso, você fez, por exemplo, uma orelha, faz a outra, você fez, o que você costuma fazer? Você faz o olho, já faz sombra, a luz do peito e sombra, vai embora, quando você vai fazer o outro, o outro não vai sair igual, porque você já não tem a mesma força, e a tonalidade que você está usando, então você faz um, faz outro, faz uma bolinha, faz outro, faz outro, então a gente vai aprendendo isso, aí o que você faz, não sai igual, você apaga, você começa a formar, estou fazendo um papel, assim, quando você vai criar um desenho, você passa para a tela, aí você apaga, quando você vai usar o lápis, o lápis fica mais forte, aí parece que o personagem, estava um sorriso no olho, piorou a cultura, então, toda essa questão da técnica, por exemplo, a gente tem uma técnica que a gente ajuda, que a gente faz uma técnica, a gente está de poder, essa criatividade, o medo, também, que a gente pede a borracha, não deixou de usar a borracha, e é comprovado, se a gente dá só o lápis para ele, ele se estrave, se a gente dá a borracha para ele, mesmo que eles não usam a borracha, eles precisam ter confiança, então, já vi a pessoa desenhar com o lápis, se a borracha, se olhar para ele, ela não consegue nem fazer o risco, tem medo, que ela já apenta, não vou poder apagar, entendeu? então, então, isso é o processo do artista, do bloqueio, por exemplo, a gente vai criar, tem esse processo de criação dos desenhos, até para ajudar na criatividade, o que você faz? Você fez, desenhou uma casa, você errou, o que todo mundo faz? Apaga, errada, e, você apaga, se você apagar, vai parecer o que você chegou a falar, parece que a pessoa apagou, qual seria o diaú, geralmente a mais joga fora, pega outra casa e faz outra, observando o que você fez, no final, se fizer dez casas, você vai ver o tanto que você aperfeiçoou, se você amassou as nove, se você rasgou, apagou, o que você vai ter como referência que você aperfeiçoou? E outra, na sua cabeça, você vai achar que você recaminhou, mesma coisa, a gente pega o desenho, ah, poxa, desenho feio, eu não vou mostrar isso aqui, só que se você for ver, às vezes um ano para cá, fazendo a mesma figura, você vai ver as técnicas que você aperfeiçoou, agora, se você rasga o desenho, quando eu rasguei, você joga a força, você tem vergonha, né, depois disso, aí você não tem nem perfeição, eu sei que eu aperfeiçoei bastante, né, tem que apostar, você tem desenho, graças a Deus, salvar, não tira a foto, mas, quando você faz isso, você vai vendo o tanto que você evoluiu, por mais que você seja pequena, mas você vai ver que o seu traço mudou, a sua confiança, né, também isso ajuda muito. Isso sempre vai acontecer, porque a gente quer viver de ser humano, né, então, decoração é para todos, arte é para quem entende e gosta, nem todo mundo é um consumidor de arte, então, tem muita gente que vai comprar algo decorativo, quando você aperfeiçoar, você agregar valor na sua arte, as pessoas não sabem o que é o valor de preço, né, então, as pessoas vão pagar, eu acho que o pai está a 300 reais, agora está a mil reais, dois mil reais, então, ela não sabe se agregou valor, material, curso, ela não sabe o que, as pessoas falam, você desenhou, você pintou, não paga três horas, há dez anos, não paga três horas, muitas horas ali, né, investida, então, as pessoas não vejam isso, não veem isso, agora, essa questão, tem esse lado do creditorismo, tem o lado do artista, né, a questão do merecimento, né, de quanto que vale a minha arte, você precificar, isso, isso vai depender muito de uma mentoria, né, para poder precificar a arte, como vender a arte da internet, como posicionar a sua arte, como ter os clientes, né, às vezes você tem tudo na hora de fechar, nunca fecha, então, tem técnicos para isso também, para vender, né, a questão das cores, o público conta muito, agora, a questão da negociação é muito importante, só ter uma noção de negociação, é, agora, nunca se deixe desvalorizado, sempre vai ter alguém para comprar a sua arte, nunca, tipo assim, o capital mil reais, você vai ficar sem venda por 200 reais, senão, você não vender, ninguém vai comprar, não, nunca se desvalorize, porque se você começar a cair, é como se você tiver desconstruindo tudo que você construiu, como se você tivesse pegado todos os certificados, tudo aqui, rasgando, então, sempre tem uma pessoa, tem dinheiro que você vai vender muito, tem dinheiro que você vai vender pouco, então, isso depende muito da estratégia que você vai usar também, tem pessoas, por exemplo, que usam a internet, mas a fotografia não é de boa qualidade, então, a foto vende, tem pessoas que tiram a boa foto, mas postam nos canais errados, entendeu, tem pessoas que, que estão na galeria, mas o material é de má qualidade, então, está num lugar que valoriza muito, mas a pessoa mesmo não sabe usar os materiais para aquele ambiente, então, tem tudo isso, né, a questão do marketing hoje, onde a gente usa muito digital influencer, tudo, tem várias estratégias, né, por isso que eu falei que a ideia da mentoria ajuda muito, ajudar o artista mesmo, como empreendedor, a viver da arte, né, não é fácil, mas é possível, esse foi um dos maiores conflitos que eu tive, porque eu falei assim, como que eu vou vender algo em 2020, e isso só foi possível depois de muito tempo, né, ofertar umas artes, eu ia desvalorizar ainda mais, porque uma coisa você, às vezes você faz doação, você faz, dependendo da doação que você faz, em vez de você beneficiar, ou a igreja, ou a instituição, ou a ONU, você está se desvalorizando, porque aí todo mundo vai ter acesso à sua arte, então, você não agrega valor a ela, você acaba desvalorizando ela, então, quando eu entendi, que isso era um dom, que era dado por Deus, algo divino, mas eu também era um artista, isso começou a mudar um pouco, e quando eu entendi, que não existia, a questão só da arte profética, e a arte, mas a gente diz arte secular, também, arte cristã e arte secular, que o artista que expõe a identidade dele, você vai aplicar aquilo que você é, entendeu, isso começou a ficar um pouco mais fácil, porque, eu comecei a ver, a questão do público, não tem muito isso, você não vai querer vender algo de galeria, dentro de uma igreja, uma pintura ao vivo, mas que ela seja inspirada, e aí você tem que ter, a questão de, tem uma dimensão, da técnica que você usa, o tempo, os materiais, a qualidade, né, então você vai começar a desenvolver isso, a questão do tempo, né, principalmente, e aí, mas assim, é difícil no começo, por quê? Porque fica esse conflito mesmo, tipo, ideal, mas, eu já tive uma visão, uma pessoa, às vezes eu tive uma palavra inspirada por ela, como que eu vou fazer aquilo? Então, se você teve uma, uma inspiração para a pessoa, de Deus, foi ela que pediu nada para você, né, se não você tem uma metragem, ó, tem um papel, igualmente você quer, seja profética ou comercial, você tem um preço, um valor, né, melhor, agora, se você tem uma visão com a pessoa, aí, você sentiu de, abençoar ela, é responsabilidade sua, o investimento é seu, se você sentiu, não, se você investiu, você investe, agora, se você tem uma mensagem, você tem que deixar para ela algo, é, que não tem um investimento tão alto, mas, se você entregar essa mensagem para ela, você faz um desenho para ela, entendeu, e aí, daquele desenho, se ela quiser fazer um quadro, você pina um quadro, aí, já é, o seu negócio, porque aí, você não fica naquilo assim, poxa, entregue a mensagem, entregou a mensagem de qualquer forma, sim, você pode desenhar, atrás do envelope, né, de oferta, por exemplo, você entregou a mensagem, agora, se ela quer algo mais utilizado, ela tem que pagar por aqui, ela tem que entender que, além de, de um dom que você carrega, de um ministério, você tem uma profissão, e nessa profissão, você é um artista, eu sou um artista, você é semelhante, você trabalha, eu falo aqui a mesma coisa, por exemplo, onde que está a palavra de Deus hoje, na Bíblia, você não vende a Bíblia, verdade, isso está, não é, gente, entendeu, você está vendendo a palavra, não, você está vendendo o material, né, que foi produzido, impresso, né, que tem um custo, para que a palavra chegue a outros lugares, então, você não está vendendo a mensagem, você está vendendo o quadro, a carreira da sua mensagem, entendeu, você não está vendendo a revelação, você está vendendo a camiseta, que contém uma revelação, então, quando você começa a entender isso, essa questão mística, esses conflitos internos, fica mais fácil ser resolvido. Então, isso é interessante, pessoas que me perguntam muito sobre isso, essa questão do dar, das visões, como que essas mensagens vêm, se é através de um sentimento, uma imagem, se aparece mesmo, para mim, eu gosto de dizer que é como se fosse um data show, até lá, você vê a imagem, mas eu também vejo o fundo, como se eu colocasse o copo transparente, uma parede, eu vejo o copo, mas eu também vejo a parede, então, às vezes vem em forma de imagens também, né, parece, são pensamentos, são pensamentos, às vezes vem em forma de voz também, uma voz interior, uma voz audível, né, e aí você vai construindo, só que é muito pessoal, porque cada um, isso é a forma que Deus fala comigo, tá, das imagens, e às vezes vem em forma de flash, geralmente eu fico que são flash, sabe, quando você bate, o que é que é aquele flash, o que é seu hino, e aí, como eu tenho uma imagem fotográfica, uma mente fotográfica, acho que coisa que Deus trata assim também, né, e aí, eu tento fazer, de acordo com aquilo que eu vejo, né, então, essa questão da inspiração é, é um trauma sobrenatural, assim, porque cada vez é algo novo, cada vez é uma mensagem nova, cada vez é um desenho novo, às vezes é de uma forma diferente, vai falando, e o final, tipo assim, até eu, muitas vezes, a pessoa fala assim, Rocha, como que é, você sabe que você vai pintar, porque eu vou para os lugares, eu acho que me dané, geralmente agora, às vezes eu levo umas tintas, assim, aleatórias, mas eu sei que a gente precisa, até já ficar conduzindo algumas coisas, é, quase sempre, a gente sempre, né, e, já teve vezes, acho que duas vezes, antes de eu chegar, eu já sabia o que eu ia fazer lá, mas é raro, é raro, mas é a surpresa, toda vez que eu estou na tela, eu não sei o que ela não, não faço nem ideia, olha, às vezes eu chego em um ambiente, e, às vezes eu tenho uma visão, às vezes eu estou ali, orando, né, conversando sobre algum assunto, que a pessoa cita coisas ali, e aí eu pego aquilo, eu já sei que é aquilo que Deus quer falar, através de uma mensagem, sem saber o que vai ser ministrado, nada, e, eles falam da arte profética em si, né, não é a arte, como eu disse, a arte revelada, eu costumo falar que a arte revelada, é, por exemplo, aí, vai ter um congresso, aí eles dão um tema, por exemplo, mulheres aos pés da cruz, aí você diz, a mulher aos pés da cruz, isso é um mensagem revelada, é profética, aí você pegou o tema e desenhou, aí, noiva de Cristo, você quer dizer uma noiva, né, então a gente geralmente, faz algo inspirado com o ambiente, que geralmente alinha, ou com a palavra, quase sempre com a palavra, né, depende muito da adoração, né, depende muito da adoração, é um conjunto, né, são as artes humildas, se a gente for liberando a mesma mensagem. Então, como eu disse, a questão da profética, tremendo assim, a ideia da profecia, né, do futuro, então você fazer uma pintura, que ela vai falar, né, lógico que eu tenho uma interpretação, né, geralmente direcionada à igreja, mas ela sempre diz, o senhor é direcionado, ou para a igreja, ou para o público, ou para, ou vai alcançar alguém, uma hora, você vai se encontrar, você vai achar que você, vai ser muito com essa mensagem, com essa palavra, já através das redes sociais, né, na internet, hoje, e aí, o que que acontece? Essa ideia da, da mensagem, às vezes você pinta um quadro, ela alinha com a palavra, né, tem pessoas que, não entendeu, a mensagem em si, mas através da pintura, aquilo que eu, registo o coração dela, aí, do qual ela lembra a pregação, então isso é tremendo, né, uma forma de Deus, marcar, costumo falar, que quando a gente não entende a mensagem, Deus até desenha, sim, então, isso é legal, uma forma de marcar, outra forma, por ser profético, é, ela fala de diversas formas, então, como eu disse, uma paisagem, uma paisagem, né, um coração, dependendo da forma do coração, pra mim, significa uma coisa, o que significa outra, então, profético é isso, cada um tem uma linguagem, diferente, e já teve sim, de eu, uma experiência que eu tinha, em 2017, de um homem forte, eu estava pintando, um quadro, uma conferência em São Paulo, uma conferência do Clambo, e, nesse dia, eu fui para esse quadro, era o terceiro quadro, era o primeiro quadro da noite, eu estava muito picativo, né, o que ia acontecer, o que ia sair, e eu acho que foi um dos quadros mais difíceis, assim, que eu pintei, porque, eu não estava entendendo nada, né, isso é importante também, porque nem sempre, Deus vai te dar a interpretação, que você está pintando, olha, não é verdade, entendeu, nem sempre, às vezes você está falando, seja legal para você, eu não sei porque eu estou falando isso, mas, sim, é a mesma coisa a pintura, então, nem sempre, você precisa ter a interpretação de tudo, por que você usou essa cor, você não sabe, e aí, eu tinha, vi um coração, vi uma coroa, e eu não tinha visão na hora, foi ver nem partes, e naquele dia, eu achei que eu estava, fazendo coisa na minha cabeça, meu Deus do céu, vou pintar a cor, caindo uma coisa aqui, aí comecei a pintar, eu tinha pintado a visão do coração, e vi a coroa, daqui a pouco eu vi um fogo, dependendo de uma água, salada, e aí, porque não fazia sentido, algumas coisas assim, você queria ter aquela leitura, e acabou, ainda bem que nesse período, eu pintei lá, pintei ao vivo, virado no público, só que, eu não precisei ver a interpretação do fato, graças a Deus, não tinha, não tinha, e ainda estava, com o coração, com o coração, coroa, fogo, e água, e aí, tinha uma moça embaixo, com a porta, que estava chorando muito, e chorava, mas ela não puxava na porta, aí o marido dela, eles falavam em espanhol, um pouco português, aí morava nos Estados Unidos, um ano, um pouco, era da Venezuela, e eles não conseguiam, ela não conseguia parar de chorar, aí subiu, e ela chorando muito, eu não estava entendendo, calma, 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 e ela foi contar para mim, que durante três meses, o Espírito Santo, colocou a água no coração dela, e ela começou a estudar sobre aquilo, e, ela nunca tinha ido para o Brasil, vira bem assim, quando ela veio para o Brasil, Deus falou para ela assim, eu vou se manifestar, de uma forma diferente, que você nunca viu, né, e aí, um dia antes, ela veio para o Brasil, ela teve um sonho, né, e ela viu, ela estava estudando sobre, o coração do rei, e os elementos, né, Deus, que era a água, e a água e o sangue, e ela teve um sonho, ela viu o coração, com a coroa, e a água e sangue assim, que ela saiu, e aí, quando ela chegou e virou, imagina, ali tinha naquele, naquele, tinha seis mil pessoas, e aí, Deus se manifestou, e eu ali, sem ser o que eu estava fazendo, estava com tanto sonho, que ela teve um dia a ter, e ela viu, isso foi muito forte, porque ela, ela queria, quando eu comprar o quadro, se ela não comprasse, eu daria o quadro para ela, porque eu vi, que aquela mensagem, não tinha nada a ver comigo, tinha tudo a ver com ela, foi o mensageiro, que ela teve, ali foi muito preciso, até eu fiquei, assustado, assim, foi muito tremendo, então, essa é a experiência, que eu falei, essa questão das artes, você falou da intelectualidade, a primeira pintura, o primeiro desenho, assim, expressivo para mim, começou essa questão, dos sons, começou eu querer buscar, mas entender o que ele está fazendo, foi quando, a gente participou de um evento, um retiro, que nós fazíamos sempre, hoje naquela época, acho que era em 2010, 2009, e eu pintei uma, corrida das atividades, até um determinado momento, lá que a gente fazia umas cartas, para entregar para as pessoas, e eu sempre ficava corrido, na última hora, e falei, vou fazer, antes, as cartas, vou fazer uma semana antes, e aí eu fiz, uma carta, fiz duas cartas, e aí, eu desenhei uma moça, clicando assim, fiz uma foto, aleatória, eu gostava de desenhar, é a lá preta, branca lápis, e eu fiz uma moça, clicando bem expressiva, na porta aberta, eu escrevi um palazenso, eu sou livre, e fui para o evento, no final de semana, uma amiga minha me procurou, e falou assim, vamos dar aquele desenho, e eu queria dar com uma pessoa, e tal, não queria dar, não, não, pode levar, é o presente, aí ela levou o desenho, e aí passou o evento, terminou o evento, né, uma moça me encontrou lá, você que é o júmero, naquela época, e, e assim, assustado, e ela está chorando muito, como você fez isso, como você viu, e tal, eu não estava entendendo, eu não tinha nem, tinha duas experiências, o que aconteceu? ela tinha passado todo o processo lá, nesse evento, e ela se tinha presa, e falou, parece que tem uma coisa, você é uma pepsis, quebrada de mim, e aí o último momento, das administrações lá, era o momento de, o pessoal entregava umas cartas, umas mensagens, alguns bilhetes, e aí ela tirou, ela recebeu esse desenho, e ela tirou, e ela falou assim, quando ela disse, tipo assim, eu estou ali, parece que algo rompeu dentro dela, só que ela falou, o mais impressionante, foi que eu fiz o retrato dela, sim, nunca teve história, nossa, você nunca viu, nunca vi, você desenhou ela, ela pegou o papel dela, com a foto dela, e ela falou que aquilo, foi um grito, tipo assim, de liberdade dela, ela depois foi na igreja, deu testemunho, e depois dessa experiência, eu fiquei acho, por 70 dias, acordava de noite assim, então eu não entendia isso, então eu não entendi, foi muito sobrenatural assim, eu não tinha noção, eu não sabia como que, se isso poderia acontecer mesmo, eu ficava questionando, acho que isso é real, como que eu fiz alguém, que negócio doido é esse, e tal, e aí eu comecei a despertar, esse interesse marido, uma vez nós estávamos, em um evento também, de adoração, e eu lembro que, um tour da madrugada, eu vi um Tufão, uma da menina, e um nome assim, esse é o sinal, que eu vou demascar, e eu mostrei, porque o pastor, na época, ele pegou, falou que não, ele falou da igreja, morrendo de vergonha, não, eu já pensava doido, e aí começou, essa loucura, e aí, eu mostrei para ele, e falei, eu tive essa visão, pintei, uma folicofite, mesmo folicofite, que eu carregari, na Bíblia, e eu falei assim, e eu vi esse nome, esse nome, eu estou em uma cidade, e tal, estava claro, essas coisas, não tinham interesse, nem nada, não era em Bíblia, e aí, foi no turno da manhã, a gente trocou de turno, eu fui deitar, deu umas oito, quarenta, nove horas da manhã, começou a cair grandíssimo, que próximo da igreja, da religião, questão de alguns metros, alguns quilômetros, subiu um tufão, bem próximo da igreja, uma ventania, mas destruiu um monte de coisa, destruiu loja, jogou, um vaso de concreto, para longe, quebrou o porto, dos correios, tal, e eu estava dormindo, o pessoal tirou foto, isso nunca tinha acontecido, então, você até lembra daquele, eu acho que a Mostra, é o sete, Deus não faz coisa alguma, sem revelar, os oceanos e os profetas, então, isso também é a forma de, dar uma mensagem, se tivesse acontecido, sem, se eu não tivesse pintado aquilo, e não tivesse, talvez, escrito, ou pintado, falado com alguém, teria sido somente, um fenômeno, e aí, como, esse povo cidade, a gente está morando, para nos transformar a cidade, a gente crê mesmo, que esse foi a resposta, e o Deus estava, e o Deus estava, e o Deus estava na cidade, aí, depois disso daí, começou, o pessoal, ó, desenho casando, desenho casando, né, uma outra situação também, nesse mesmo evento, dessa moça, nós tínhamos feito, algumas cartas, né, e eu fiquei, sabe, só com uma carta, tinha feito dois desenhos, com as cartas, entreguei as cartas, e eu peguei, o número aleatório, né, peguei um nome aleatório, tinha feito três desenhos, uma era essa moça, uma eu fiz, com a menina abraçada com Jesus, e é o que que eu fiz, nesse mesmo tempo, eu peguei o nome aleatório, coloquei lá, o nome até hoje, Maia, se tiver, se for você aí, Maia, e aí, eu lembro que eu, coloquei o nome lá, eu vou pegar para essa pessoa, que a gente tinha uma ficha, uma das pessoas que chorava, os homens e as mulheres, que eram separados, aí eu olhava para essa pessoa, não tinha fome em nada, nem sabia quem era, e chegou lá em cima, no último momento, quando abriu os bilhetes, lá nas cartas, essa pessoa, tinha sido muito ministrada, e a das mensagens, que mais marcou ela, foi Deus, que veio a mão para ela, quando ela era filha amada, quando ela abriu aqui, ela veio aqui, muito cedo para ela, e você fez essa mensagem desenhada, fiz essa mensagem desenhada, Jesus é o traçado, como se fosse a filha amada, tremendo, forte esse treino, até hoje, o último desenho, foi que ficou comigo, depois, vou mandar foto para ele, vai postar lá, no Instagram, se você quiser ver, essa é uma ofensa, esse desenho, acho que aconteceu, mais para o resto da minha vida, e aí, eu fiz um bebê, escreveu assim, que era a menina, os olhos dele, e tal, e, peguei também, nessa lista, e tinha as fotos lá, eles tiraram as fotos, e eu peguei pequenininha, aí eu, olha, olha, eu trecho para essa pessoa, e aí eu lembro que na época, o primo dessa pessoa, nem sabia que era a prima dela, dessa pessoa, e eu falei, mas não conheço essa pessoa não, pegamos alguém lá, lembra essa foto, com essa pessoa aqui, e se desenhequei com essa pessoa, e aí, era a prima dele, e ele tem reconhecimento, e aí, ele falou, o Roque pediu para entregar, essa, esse cartazinho, para essa pessoa, e, aí ele escreveu a carta, que eu falei, falando de Deus, e ali, e coloquei esse desenho, e, ali é praticamente a foto, para aquela jovem, quando ele era bebê, e foi tão profético, mas tão profético, que eu escrevi assim, que era menos ódio de Deus, mas também era, essa, essa, olha minha esposa, meu Deus do céu, você desenhou para a sua esposa, sem poder saber, que seria a minha esposa, e a minha esposa, e a minha esposa, sem ter visto, sem ter visto, essa é uma das experiências mais fortes, assim, e eu creio assim, isso me inspirava mesmo, assim, uma das experiências mais fortes, durante a gente, desde o furacão, essa daí, esse furacão, mais precisa, porque eu não sabia, que, através do profético, nós estávamos criando um futuro, literalmente, né, que eu nem imaginava, que seria o passar, que eu tinha que casar com essa pessoa, que eu tinha que conhecer, e, tudo foi construído, né, com o Cristo dos Magos, e, muito tremendo, através de uma pintura, que dizia, não era pintura de coração, não, tá, não era uma pintura de flecha, de comida, não, era uma pintura, que Deus alcançou o coração, e, ali, começou, tempos depois do relacionamento, e, eu penso, a gente casou, e, tinha, duas amigas, que era, a gente conversava muito, eram muitas amigas, elas até hoje, a gente tem muito montado, são pessoas que marcaram a minha vida, eu, com muita gratidão, para as pessoas, e, é um dia me convidão, brincadeira lá, e me convidaram, para uma igreja, então, eu era de outra região, e, decidi visitar, aí, visitei a primeira vez, na igreja, não era a primeira vez, já era, essa igreja, há 15 anos, né, listei, e, fui para lá, e, achei meio estranho, só tocando uns, os negócios lá, achei estranho, no começo, só orando, com as linguagens, diferentes, literalmente estranhas, e, aí, eu peguei, gostei, estava explicando assim, acho que a gente ia gostar, porque, elas levavam a mente, não evangelizavam, mas, eles voltavam nunca mais, né, chegou no domingo, eu cheguei no portão dela de novo, vai ter que ir para o culto, e, ela falou assim, você vai para o culto? aí, ela falou assim, ela disse, ela disse, você assustou, se eu ia para o culto, aí, eu parei de ir, eu achei que ela não queria que eu fosse mais, né, aí, eu parei de ir, depois me convidaram de novo, aí, eu fui, para a igreja, uma vez, comecei, os processos de ir, aí, aquele espírito de adoração, a gente parecia, mas, não era aqui, era no estádio, me convidaram, participei também, eu vim todo mundo se ajoelhando, se ajoelhei lá também, fiquei quietinho, meu Deus, você nem morava, você morria de vergonha, e, eu falei, vou ficar aqui, não quero, não é, eu fiquei, minha mãe me perguntou, falou que o pessoal da igreja me lidando, e, eu fiquei nervoso, eu não queria falar para ela, que eu estava na igreja, uma corragia, você está na igreja, eu falei, meu irmão, eu te ligou aqui, não estou aqui, era meio, eu gritava, meio, adorante, e, e aí, esse processo aí, comecei a frequentar, um mês, um mês depois, teve esse evento, esse retiro, e eu, que tem os desenhos, eu fiz os desenhos, para esse retiro, ajudei, saber para o que era, qual o momento da, depois que eu fui passar, no evento, e aí, fiz esses desenhos, e, no outro período, eu passei, esse processo, foi transformador, 2019, e ali começou, minha busca, aquela questão, que é anunciado para todo mundo, a gente passou por um processo de circulação, passando por muitos processos, e a gente foi rompendo, avançando, mas a questão do, de levar a justiça, não como religião, isso é muito importante, os artistas, que se acompanham aí, você levar a justiça, de vida, como, companheirismo, né, buscar, sobrar a palavra, né, mais do que, saber hoje, é, para que eu nasci, né, a identidade, a identidade é descoberta, quando você escolhe quem ele é, quando você escolhe quem ele é, você escolhe quem você é, também, para que você vai chamar, para você, a identidade está aí, você buscar ele, e você desenvolver-se em relacionamento, tudo isso foi cooperando, porque eu poderia desistir, poderia sair, tive dificuldade, lógico que tive, tem até hoje, muitas guerras, desafios, mas a gente vai avançando, então, a questão, é, de ter uma espiritualidade, desenvolver essa questão, espiritual, é essencial, né, porque eu falo, tudo o que acontece aqui, ó, a gente está vendo, aconteceu primeiro, meio vizinho, eu até brinco, porque esses quadros, já existiam lá, né, a gente só, tenta, manifestar aqui, materializar isso aqui, né, que a gente viu, e se viu, é quem existe, a gente tem que trazer a mensagem, do céu, para a terra, se eu não tivesse esse relacionamento, com Cristo, eu acho que jamais, eu não conseguiria chegar, eu não conseguiria, alcançar, os sonhos, os projetos, né, para quem não, não tinha saber nem para onde ir, tinha futuro, onde está casado, está com filhos, então, para mim, tudo que alcançou, que eu alcancei, através da pessoa de Jesus, e através da arte, né, todas as conexões que eu tenho hoje, foram através das áreas, que eu tenho um preço, tem gente que paga, o pessoal até fala, o que você faz, que a gente paga, para os lugares, você entra sem se fazer nada, entendeu, então, tem uma conexão, e a conexão, que eu uso, é aquilo que Deus me deu, então, a arte, para mim, é, faz parte, né, e, e aí, disso aí, ampliou mais além do que, mais do que o pintar, a gente tem essa missão, de, ajudar os artistas, desenvolverem, treinar os artistas, levantar os artistas, então, a arte, você toda, é a diferença de quem pinta, não precisa saber, se tem o primeiro caminho, e para quem treina, entendeu, então, tem gente que sabe, tocar violão, é alto, é alto, é alto, mas, nem todo mundo sabe ensinar, tocar violão, tem gente que sabe pintar, mas, para ensinar, não sabe ensinar, então, eu fui também chamando, para essa vocação, de ensinar, e levantar os artistas, os artistas, então, a gente está, desenvolvendo, né, essa questão da mentoria, para os artistas, então, a gente vai ter todo o processo, de avaliação, a pessoa vai ter contato, vai preencher os requisitos lá, e a gente vai ver, se ela está na fase A, fase B, C, então, cada um, por exemplo, se ela já é um artista que pinta, quer a professora, se ela não entende nada, quer começar, se ela já desenha, mas, ela quer, identificar, se ela tem essa vocação espiritual, tipo assim, se for chamada para pintar, no altar, se for chamada, para pintar, lá fora, se eu fui chamada para a galeria, ah, mas não desenhou nada, não ensinei uma senhora aqui, 84 anos, tem duas aulas, tem um posto perfeito, uau, tem um recorde, então, se ela aprendeu, né, fala assim, o processo é mais difícil, né, não desenhar, tem duas aulas, você que quer aprender a desenhar, você que quer, desenvolver essa questão espiritual, principalmente, para você, cristão, né, você que não é cristão também, pode estar lá no grupo também, mas, tudo bem, para você que é cristão, você, quer entender a questão do chamado, como, ter essas visões, né, ou será que foi chamado para isso, todo mundo que está na igreja, dizendo, vai ter visão, todo mundo vai pintar, voltar, ou será que eu vou pintar, eu fui chamado para quê, e aí a gente vai ajudar a desenvolver, né, essa questão a gente vai tragar, né, porque a gente precisa saber também, se é, é, uma questão espiritual, se é uma questão emocional, pode ser, não consigo entender por quê, porque, por exemplo, a pessoa pintou bem, não consegue entender, pode ser emocional, ou se é técnica mesmo, a gente precisa avaliar, não tem como falar assim, não é isso, aquilo, isso só é uma conversa, que a gente está aqui, né. A gente não conhecia nada de arte, a gente sabe, a gente aprendeu com ele, na verdade, ele já tinha um dom, a desensibilidade, aí ele começou a fazer alguns desenhos, e aí ele sabe, esse é o profeta, mas ele falou assim, marcaram, marcaram épocas, marcaram situações, e, às vezes, ele fazia quadros simples, e muito alope, e oferta, daquilo que ele via ele, da expressão, falou isso, mostravam, foram profecias, que se cumprindo, que a gente viveu, vamos dizer, uma vez, ele escreveu um quadro, ele pintou um quadro, que a gente, nem ele sabia, de mim, sabe, e esse quadro, trouxe uma profecia, que a pessoa, que viu o quadro, percebeu, Deus falando, não era no quadro, que era isso, e a pessoa, no dia, que viu o quadro, aí, depois, foi parado, na casa, dessa pessoa, no mar, lá no mar, da Paraná, está lá, até hoje, contando uma história, e foram muitos, muitos quadros, proféticos, que falaram muito, que Deus falou muito, para a igreja, para pessoas, e para pessoas, foram muitas pessoas, que saíram da igreja, ou veem os quadros, que foram edificadas, e entenderam, que Deus falou muito, com a importância, de um modo, bem forte, bem relevante. É uma coisa poderosa, que Deus está usando, e vai usar muito mais. Eu sei que muitas pessoas, vão vir para Jesus, por causa das artes, eu sei que muitas pessoas, vão ser edificadas, ou entender chamadas, por causa das artes, e é importante, que a gente entenda, que Deus está usando, esta ferramenta, para construir coisa, para revelar coisa, para o seu Espírito, e não falha de outra maneira, e provavelmente, muitas pessoas, que vão entender, o trabalho de Deus, pelos quadros, pelas escrituras, pelas artes, não tem nenhum outro jeito. É importante, jovens, e velhos, que, que, tenham essa sensibilidade, vocês entendam, que isso é, trabalhar com Deus, o de Deus, se dedique, se aplique, porque Deus vai usar vocês, para tocar em pessoas, nesse tempo, através das artes. Vamos orar, acho que é, é oportuno mesmo, não é? Que a gente, possa tocar em Deus, que vamos ao Pai, do Terra, somos aqueles, ambiciosos, no meio da profética, e tão poderoso, que estamos querendo, nesse momento, querendo, que o Senhor se movra, precisando, que o Senhor se movra, de uma maneira, muito especial, para tocar, esses artistas, especialmente, aqueles que ainda, não conheciam Jesus, não percebeu, não percebeu, a graça, e a chamar, Deus, para tocar em pessoas, através, das artes, que a Tua bênção, a influência, o poder do Teu Espírito, tenha sobre esses artistas, crentes e descrentes, para que eles, viverem de si, tenham experiências, profundas, com o Senhor, experiência de salvação, experiência de revelação, experiência de ouvir, a Tua voz, e de transferir, a Tua vontade, o Tio desejo, e a Tua voz, para as telas, para que pessoas, façam a leitura, e percebam, o Teu trabalhar, recebam o Teu chamado, a Pua misericórdia, recebam a grandeza, as dimensões, da maneira, como o Senhor, trabalha nessa terra, e o Senhor, continue dando inspiração, e o Senhor, continue trazendo, luz, profecia, revelação dos céus, sendo projetadas, através, dessas telas, para que pessoas, sejam tocadas, aproximadas, pessoas, sejam libertas, e pessoas, tenham encontros, poderosos, libertais, com o Senhor Jesus, nós pedimos, Senhor, abençoe a Deus, que a Deus, que a Deus, está aqui, a Deus, com os artistas, e que eles, sejam, iluminados, de maneira, muito mais poderosa, pela Tua presença, em nome de Jesus, Amém. se você tem essa nocação, se você desenha, se talvez você saiu, ou você está num lugar, você não se identifica, às vezes foi chamado para arte, você é artista, isso quando eu falo artista, em vários segmentos, você pode colocar até o teatro, maquiagem, tudo o que você faz, é artístico, escultura, instalações, rurais, grafite, papel, um todo, você incentivar você, mesmo que hoje, você talvez não esteja atuando, como artista, você faz hoje, você leva um móvel, porque você foi inserido, você não vai conseguir viver da arte, você não vai conseguir, invista nisso, às vezes você vai estar fazendo algo, que você não gosta, momentaneamente, para alcançar o que você gosta, então, não desista não, tem muitos artistas, eu falo, toda criança está fazendo duas coisas, jogando futebol, e desenhando, espera para a gente ter, centenas de milhares, de artistas, que foram bloqueados, que não foram incentivados, isso não foi de propósito, geralmente foi, porque, mas os pais não tinham entendimento, eles não tinham entendimento, o caminho não foram desistindo, seja você que não desenha nada, se não desenha nada, tem várias ideias, e às vezes Deus está te chamando, não tem a ver com a idade também, às vezes você fala, lógico, mas eu já tenho filho, eu sou casado, eu já sou casado, eu estou sozinho agora, o máximo que eu tenho que fazer, é um tricô, um artesanato, pintar umas garrafas, às vezes Deus quer, quer usar essa arte, para alcançar pessoas, mas eu sou de São Paulo, ele é do Rio de Janeiro, e hoje a gente está aqui, por causa desse propósito, e mais do que o propósito, dessa conexão que Deus fez entre nós, o propósito maior é alcançar você, ativar você, que você alcance o seu propósito em Deus, independente da religião que você se vê, tá bom? Agora eu quero orar para você, se puder fechar seus olhos, aí onde você está, quero orar, para que o Senhor te encontre, nesta tarde, ou seja, até a noite, ou de manhã, Jesus, nós, te agradecemos primeiramente, por esse período, de poder compartilhar, essa mensagem, né, daquilo que nós, entendemos, que nós carregamos, nós queremos orar, para os artistas, todos esses artistas, que nos, acompanham, aqueles que estão, assistindo esse vídeo agora, aqueles que vão assistir, aqueles que serão alcançados, nós oramos por esses artistas agora, pedimos que, o Senhor dê forças a eles, o Senhor tire eles do anonimato, Pai, crie as conexões certas, Pai, talvez para alguns, vão ser ajuda, para outros, vão ser o início, de uma nova fase, para outros, já trabalham com isso, mas não estão conseguindo empreender, em relação à arte, para outros, eles estão sendo agora, ativados, espiritualmente, vão começar a ter sonhos, as visões, vão começar a pintar, aquilo que eles estão vendo, os céus, trazendo para a terra, para outros, talvez, eles vão iniciar, uma jornada ainda, para outros, estão se identificando agora, alguns estão nos assistindo, o coração está começando a queimar agora, acender aquela chama, poxa, eu sempre gostei de pintar, sempre gostei de arte, mas por causa do incentivo, de não ter incentivo, talvez, da igreja que estava, e não a culpa da igreja, mas porque, talvez, a igreja não tinha visão, ou os pais, a escola, talvez, o professor sempre se incentivava, na escola, nossa, eu fui desenhar bem, você desenhar bem, e seus pais, não valorizaram isso, porque não entendiam, não tinham entendimento, não tinham esse nível de tecnologia, e de clareza, como se tem hoje, no Brasil, então, eu quero orar, para esses artistas, que o senhor alcance, esses artistas agora, que o senhor ative, a criatividade, seja em qual área, a culpa, seja na área, seja nas pinturas, seja nos desenhos gráficos, seja no digital, mas que a criatividade, dessas pessoas, sejam ativadas, que elas voltem, a ser criativas, novamente, nos desenhos, nas pinturas, que o senhor traga, novas inspirações, para elas, que nesses dias, desenhos novos, começam a surgir, pinturas novas, começam a surgir, que aqueles, que sempre sonharam, ter uma experiência, profética, uma experiência, de pintar, algo que faz, o coração de alguém, através, de uma experiência divina, o senhor alcance, essas pessoas, agora, em nome de Jesus, que elas, sejam alcançadas, através, dessa unção, que flui, em nossas vidas, que elas, sejam alcançadas, com essa criatividade, que elas, tenham, uma experiência, sobrenatural, daquilo, que elas falam, essa semana, dê sonhos, para ela, dê visões, para elas, dê flashes, para elas, para que elas, possam desenhar, isso, e ainda que não seja, um desenho, na cabeça dela, ela acha perfeito, mas que ela venha fazer, o senhor direcione ela, entregar para alguém, o senhor direcione ela, alcançar essa pessoa, esse desenho, alcançar esse destino, que esse desenho, alcança esse propósito, e que ela inicia, pai, uma jornada, para aqueles, que são chamados, para o altar, para aqueles, que são chamados, com arquitetos, que irão desenhar, prédios, que irão fazer projetos, que serão relevantes, nesse país, e nas nações, que daí também, saiam aqueles, os designs, pai, de interiores, design gráfico, design de produtos, saiam também, aqueles que, são moldados, para a moda, que o senhor traga, pai, que o profético alcance, os designs de moda, pai, que eles possam ver, as próximas tendências, que eles possam ver, as próximas marcas, que eles possam ver, o futuro, em relação a roupa, e trazer para o presente, e lançar as tendências, pai, e que através, dessas mensagens, seja onde eles estiverem, seja dentro da igreja, seja fora, no sentido artístico, no sentido profissional, seja ministerial ou não, que essas artes, venham alcançar pessoas, venham transformar pessoas, seja no ramo de confecções, seja nas caricaturas, que isso venha trazer vida, para onde entrar, seja as pinturas abstrata, as paisagens, que venham trazer paz, que venham trazer tranquilidade, assim nós oramos, por todos esses artistas, que estão nos acompanhando, em nome de Jesus, amém, fica ligado, que alguns de vocês, vão ter experiências, ainda essa semana, coloque lá, a sua experiência, coloque nos comentários, mas mais que isso, mande para a Fagner, no direct, a sua experiência, poxa, que tive quantas experiências, isso é muito importante, para nós, muito, muito importante, isso importa muito, para nós, e para os outros, que estão acompanhando também, e as vezes a pessoa fala assim, não, isso só acontece com vocês, aí quando começar a acontecer, no meio de vocês, começar com essa frequência, eu errei, que coisa a fazer, então quando, quando vinha essa inspiração, você vai ver um flash, você vai ver um desenho, um coração, aí vai ver um verso do B, e comigo começou assim, eu vi um desenho, as vezes vinha uma verso do B, e aí eu orava, o que é isso aqui, aí as vezes me direcionava, não é que falava, logicamente, eu sentia te dar para aquela pessoa, e aquilo era uma resposta para a pessoa, e aí você começou a desenvolver, talvez Deus vai começar assim, com você, as vezes Deus vai te dar um quadro, você vai ver anjo, assim para várias, as vezes você vai ver, uma flor, você vai perceber o B, as vezes vai ver só uma flor, ó Deus vai te dar essa flor, e a pessoa, já está falando com a pessoa, aquela flor, que é a flor de arde dele, que, né, foi demais, muito obrigado, o mais importante é, curte, compartilhe com outros artistas, coloca naquele grupo de desenho, que você tem lá, mostra lá dentro, mostra no grupo cristão, talvez manda para o grupo, aí das artes que você tem, e outra, não se esqueça de ativar as notificações, ai, amor, isso daí, no final a gente vai passar, colocar a mão na cara, e aí,